Acabei de assistir os primeiros episódios do Exterminador do Futuro Zero. E você já assistiu? Comenta suas impressões! Fica até o final desse vídeo que hoje vamos de review. E também eu vou te contar aonde assistir. Fala Nerds Geeks e Freaks! Aqui é Cadu! E bora de review com spoilers dos primeiros episódios do anime Exterminador do Futuro Zero. Será que é bom mesmo? Fica até o final desse vídeo que vamos descobrir. Confira em mim. Mas antes de tudo, não se esquece que só aqui na NGF você confere todas as novidades sobre Exterminador do Futuro Zero, animes e muito mais conteúdo feito especialmente pra você. Então mereça aquela moral, né? Não se esquece de deixar aquele joinha se você curtiu o meu conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Ajude também a hypar o meu vídeo, um novo recurso do YouTube que ajuda criadores de conteúdo. É só arrastar a parte dos comentários pro lado que você vai ver o botão de hypar. É muito simples e é de graça. Conto com sua força! Pronto? Então, bora! Excelente! Enfim, chegou o dia 29 de agosto, uma data que faz referência ao dia do julgamento no universo do Exterminador do Futuro. E também o dia do lançamento do anime e data em que ele se passa na maior parte, em 29 de agosto de 1997. São oito episódios com títulos que fazem referência à numeração de modelos de T-800. Temos a cena inicial que já foi disponibilizada inteira no YouTube e que fizemos react no canal. Confere depois no comentário fixado em descrição. Ela se passa em 2022, no futuro desse universo do anime, onde temos Eiko enfrentando um Exterminador altamente armado e conseguindo sair viva, levando algo que será importante para a resistência. Nilce, o Doutor Malcolm acorda de seu pesadelo recorrente, assim como os pesadelos de Sarah Connor do dia do julgamento. E ele acorda exatamente nessa data. E vemos um 97 bem diferente no Japão, com algumas máquinas já fazendo parte da sociedade. Aqueles robôs que vemos no trailer, conhecidos como robô Izuno, eles ajudam as pessoas no dia a dia, como um simples atravessar de rua. E tem até robô gato como animal de estimação. Em uma cena já é mostrado que o robô já tá cagando pra vidas humanas. Os três filhos do Malcolm e sua babá têm bastante tempo de tela, provavelmente pra desenvolver bem os personagens. Um dos filhos, o Kenta, sabe mexer com máquinas. Fica doido pra abrir o gato robô da irmãzinha e em certo momento ele ativa um dos robô Izuno desativados. Talvez ele reprograme o Exterminador? Quem sabe? A babá é um tanto misteriosa. A Resistência descobre que a Skynet pretende usar a máquina do tempo e mudar o passado. Então Eiko também é enviada. É uma viagem só de ida. Ninguém pode voltar. E essa é uma das muitas referências aos filmes. São várias referências acrescentadas na trama, como a minigã do Exterminador, uma frase, como uma tempestade vem vindo, ou girar a chave ao mesmo tempo pra abrir um compartimento. Coisas pequenas, que só um fã da franquia vai perceber. E eu adorei isso. Malcom está preocupado com o dia do julgamento e tem conversas pra lá de filosóficas e existenciais com Kokoro, a inteligência artificial que ele criou. A cena que vimos nos trailers da fábrica dos Exterminadores e um T-800 voltando no tempo também aparece nos primeiros episódios. Assim como a cena do caminhão. A Eiko é muito braba. Talvez um pouco até demais pra uma humana. Já os T-800 são retratados de uma forma bastante única nesse anime. Com um olhar bastante perturbador e até simulando algumas emoções, como o riso. São atualizados nesse anime, pois como sabemos, os Exterminadores só podem fazer isso quando tem contato por algum tempo com humanos. O clima de terror e suspense do primeiro filme do Exterminador é constante nesse início do anime. Isso vai agradar demais quem curte o primeiro filme. E eu gostei bastante dessa abordagem. É tão violento, que em certo momento eu pensei que o Exterminador ia matar um dos filhos do Malcom. Só algumas pequenas coisas me incomodaram um pouco. O Exterminador instalar uma besta no braço, e eu achava que essa parte era apenas uma referência ao primeiro filme, com ele se autoconsertando. Me incomodou também a Eiko ser forte o suficiente pra encarar um T-800 na porrada franca. Essa faz inveja a Sarah Connor, que mesmo brabíssima no segundo filme, precisava de armas pra encarar o T-1000. Porra? E o Exterminador expressar raiva quando a galera foge dele. Esse tá com um chip de emoções na última atualização, hein? Me desculpe, eu tô alterado, tô alterado, tô alterado! E até o terceiro episódio que eu vi pra fazer esse review, eu não vi nenhuma menção ao Joe Connor ou a Sarah Connor. Fora esses pequenos detalhes, eu tô muito curioso pra saber como essa história vai se desenrolar. Já posso imaginar os robôs Uno, dominados pelo Exterminador via Wi-Fi igual o gato, e causando caos na cidade. Se você já viu tudo, não conta nos comentários, ou coloque spoiler na frente se for comentar. No mais, vale a pena assistir. Os oito episódios já estão disponíveis na Netflix, e em breve eu falo de todos eles. Então, se inscreve no canal NGF e segue essa dica do Arnold. E aí, concorda com a minha opinião? Discorda? Comenta! E bora trocar aquela ideia nos comentários. E não esquece, fica aqui nesse card que tá aparecendo pra conferir muito mais conteúdo de Exterminador do Futuro, Nostalgia, e muito mais, feito especialmente pra você. Tamo junto? Aqui é Cadu, e vejo você no futuro. E não esqueça, pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante, e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal, e faz parte dessa história. Rumo a 20k de inscritos. E aí, vamos lá.